Eu sou pecador, por isso meu coração se abre para escondar. Por mais difícil que seja seguir, por a palavra queremos ouvir. Por mais difícil que seja seguir, por a palavra queremos guardar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e anciãos do povo. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. O primeiro. Então Jesus lhes disse. Em verdade vos digo. Que os publicanos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditais nele. Ao contrário, o publicano e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido padre Filipe, mais uma vez seja bem-vindo. Padre Filipe é pescador de vocações. Filipe sai amparando e está aqui porque Filipe, o nosso Filipão aqui, está se colocando à disposição para voltar para o seminário coordenado lá pelo padre Filipe. Dessa vez vai lá para perto de Brasília, lá para Goiânia, se Deus quiser. Não é, Filipe? Se tudo der certo, no mês de janeiro, Filipe vai novamente fazer a experiência vocacional em busca do sacerdócio. E a gente continua rezando pelo discernimento vocacional de Filipe. Estamos bem pertinho do Natal. E a igreja hoje celebra a memória de São João da Cruz. Todos os santos são exemplos de humanidade e de santidade. São João da Cruz é um desses grandes exemplos. Ele é um místico, um homem muito rezador, de uma espiritualidade muito forte. De uma proximidade com Jesus muito grande. Mas ele tinha o que ele chamava de noites escuras. Tem vários poemas que ele trata disso. As noites escuras. Todos nós temos também as nossas noites escuras. Quando vem as dúvidas, quando vem as incertezas, quando vem os medos, as inseguranças. E a gente mergulha naquela escuridão do nada. Na escuridão da dor, às vezes do desespero, às vezes do deserto. E foi assim que ele cresceu na fé. E teve um profundo amor por Jesus, crucificado. De modo que ele se propunha nas diversas atividades do dia a dia, também ir se crucificando com o nosso Senhor. O evangelho de hoje vai nos ensinar uma coisa muito bonita, muito interessante. Onde a gente vai aprender sobre esse segmento de nosso Senhor. Sobre esse grande exemplo, esse grande testemunho que os santos dão. E que nós também podemos copiar. Jesus, como sempre, ele ilustra o seu ensinamento com parábolas. E hoje ele coloca esse exemplo dos dois filhos. Que vos parece um pai que tinha dois filhos? Pede a um filho, vai trabalhar hoje lá na minha vinha. Ele disse, sim pai, eu vou. Mas não foi. Chegou para o segundo e disse, filho, vai trabalhar na minha vinha, pai? Eu não vou. Mas depois resolveu ir. Então, Jesus, então, para tirar. A lição diz, qual dos dois fez a vontade do pai? Aí o sumo sacerdote vai dizer, o primeiro. Aquele que disse que não ia, mas foi fazer a vontade do pai. Em verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino de Deus, primeiro do que vocês. Jesus estava dizendo aos sacerdotes, aos fariseus, aos doutores da lei. Não é pelo fato de ser pecador ou ser prostituta, publicando o pecador ou prostituta que vão entrar no reino do céu. Ele mesmo explica. É porque mesmo na condição de pecador, ouviram a palavra e se converteram. Os doutores da lei, os fariseus, os sumos sacerdotes, que estavam numa condição de pureza, ouvia a palavra e não colocavam em prato. Então, ele dá o exemplo dos dois filhos, para poder apresentar a realidade ilustrada, seja pelos publicanos e as prostitutas, em contraste com os doutores da lei, os fariseus, os que tinham mais contato com a lei. A pergunta que o evangelho faz para todos nós é, e nós, como é que tem sido a nossa obediência? Quando Deus pede alguma coisa da gente, como é que a gente tem obedecido? Tem dias que a gente sai da missa com a vontade tão grande de cumprir a palavra de Deus, mas quando chega em casa já perdeu a vontade. Tem outros dias que a gente sai meio seco, meio árido, mas a vida nos organiza para fazer a palavra, fazer cumprir, então, o que a palavra pede. Conclusão, todos nós temos que estar muito atentos ao que Deus pede de todos nós a cada dia. Venha trabalhar na minha vinha, venha trabalhar na minha missão. Tem gente que já se coloca à disposição, mas tem outros que não. Aqui nós temos, Padre Felipe, todo o bairro, aquele mapa, é o mapa de Mãe Luísa, cada pontinho daquele, cada cor é um setor. E a missão, ela se dá em cada setor. E o sonho nosso é que cada setor se torne uma comunidade para poder colocar em prática o conceito novo de paróquia. O que é paróquia? É uma comunidade de comunidades, onde tudo vai acontecer na própria comunidade, depois vêm todas as comunidades para a matriz, para a grande celebração da missão. Então, todos, todos os fiéis são convidados a se tornarem discípulos missionários em saída, em saída para ir evangelizar no setor. Então, já tem um grande número que já ouviu a palavra, está colocando em prática, mas ainda tem um outro grande número que entra num ouvido e sai no outro. E a gente precisa cuidar uns dos outros, conforme a gente refletiu na festa. É tempo de cuidar e é na missão. Ser missionário é cuidar uns dos outros, porque missão é vida. Então, filho, vem trabalhar na minha vinha hoje. E a gente vai dizer, sim, senhor, pode contar comigo, pode contar comigo. Eu vou trabalhar na vinha do senhor. Que Deus, então, nos ajude nesta fidelidade ao seu projeto. Fiquemos agora todos de pé, cheios de muita confiança. Obrigado. Obrigado.